Olá, alunos da terceira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de história. Na aula de hoje, nós vamos voltar à temática relacionada à história do Brasil, com destaque principal para como que era a estrutura brasileira, como que era o cotidiano brasileiro nos anos 40 e nos anos 50. Nós vamos ver alguns eventos marcantes nesse período, como a entrada de vários períodos presidenciais, como o do governo do presidente Dutra, o do governo do Juscelino Kubitschek e a volta do governo de Getúlio Vargas, que vai marcar o início do populismo no Brasil. Nós vamos ver também como que a sociedade brasileira se comportava nesse período. Eu espero que vocês gostem do vídeo, peguem aí o seu livro, o seu caderno e vamos dar início à nossa aula. Olá, olá, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade na nossa aula de hoje, resgatando um pouco de algumas temáticas que nós vimos em algumas aulas passadas. Nós vamos voltar a falar um pouco sobre a história do Brasil, com o foco principal, gente, em relação aos anos 40 e aos anos 50. Como que foi a questão, principalmente da metade dos anos 40, de 1945 para cá, para frente, na verdade, até meados de 1950, incluindo 1960, vamos dizer assim. O Brasil passou por grandes transformações nesse período. Nós vamos observar aqui, fazendo um breve resumo do que nós vimos, que quando nós falamos de período de 1930, 1940 no Brasil, basicamente nós vamos nos resumir a um só homem, que é esse senhor aí da foto, que é o Getúlio Vargas. E, basicamente, foi o que nós vimos em algumas aulas atrás, em relação à Era Vargas, como que se deu o processo da Era Vargas. Desde a sua revolução, a Revolução de 1930, o governo provisório, depois o governo constitucional, onde ele cria uma constituição, a Constituição de 1934. Só que aí, depois, ele acaba dando um alto golpe, vamos dizer assim. Ele se perpetua no poder, com o surgimento do governo ditatorial, o governo do Estado Novo, vamos dizer assim. E ele acaba ocupando por completo o poder, nomeando interventores, fazendo, tomando algumas medidas um tanto quanto que autoritárias, vamos dizer assim. E, nesse período, acaba surgindo, acaba enrompendo a Segunda Guerra Mundial, que foi a que nós observamos há algum tempo atrás. A Segunda Guerra Mundial, que teve impactos significativos em todo o planeta. O Brasil participou desse conflito, enviou algumas tropas, como nós chegamos a ver, ele enviou alguns soldados para o conflito na Europa. E isso foi uma espécie de grande contradição para o governo Getúlio Vargas. O Brasil acabou saindo vitorioso, juntamente com os aliados. Porém, os soldados, quando voltaram, eles se encontraram num dilema. Eles tinham ido lutar contra a tirania, contra governos autoritários, em busca da liberdade para a população ali europeia e para o mundo, de um modo geral. Porém, era meio que inadmissível, era meio que irônico chegar ao Brasil e ter um ditador no poder, já que Getúlio Vargas estava há quase sete, oito anos comandando o Brasil. E comandando o Brasil de uma forma um tanto quanto autoritária. Não havia direito de oposição, haviam prisões, haviam deportações, entre outras coisas. Esses fatores vão fazendo com que o governo, o governo do Estado Novo, acabe encontrando alguma espécie de oposição, alguma espécie de resistência. E isso vai fazer com que os militares acabem pressionando pela saída de Getúlio Vargas. Ele é forçado a renunciar em 1945, acabando assim com o período conhecido como Era Vargas, a primeira fase da Era Vargas. E aí nós vamos entrando então, gente, na questão do contexto. Como que se deu essa renúncia? Como que foi feita essa questão da renúncia do Getúlio Vargas? Como nós já havíamos falado, ficou meio que sustentável o governo do Vargas, nos moldes como ele estava governando, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Hitler e Mussolini governavam da mesma maneira. Não de uma forma um pouco mais exagerada, mas governavam no mesmo estilo autoritário, autocrático. E aí os militares viram isso uma contradição. E exigiam alguma série de mudanças da parte do presidente. E o presidente, visto que ele não queria deixar a política dele, poderia muito bem fazer um processo de transição, de cargo, um processo eleitoral, onde ele iria entregar o cargo ao sucessor. Ele não queria deixar a política de jeito nenhum. Não queria ser deposto de forma forçada, entre outras coisas. Porém, haviam grupos que estavam ali buscando objetivos diferentes. Dois grandes grupos em torno dessa questão de uma mudança na estrutura política brasileira. Um dos grupos, eles estavam querendo eleições presidenciais. Ok. O outro grupo estava querendo a mudança da constituição. Lembrando que o Getúlio Vargas sozinho rasgou duas constituições. E um outro grupo queria uma nova constituição. Só que para alguns, não seria possível as duas coisas enquanto Getúlio Vargas estivesse no poder. Até porque ele era um ditador. E ditadores são imprevisíveis, aos olhos de muitos. Ok. Várias organizações, como foi promulgada a lei da amnistia, vários presos políticos que estavam fora do Brasil acabaram retornando, e foi permitido o surgimento de partidos e agremiações políticas, várias agremiações voltaram a ser existentes. Por exemplo, o PSD, a UDN, que era um dos grandes partidos de oposição ao governo, e o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Todos eles foram legalizados. O Getúlio Vargas acabou apoiando a criação de um partido também, que foi o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Por um acaso, existe até hoje. Com essa legalização, esses partidos que eu falei para vocês, lançaram candidatos à presidência. Lançaram candidatos. O PTB defendia a convocação de uma constituinte, para que o mandato do Getúlio Vargas fosse prolongado até 1946. Porém, a pressão que eu falei para vocês não foi mais possível de aguentar. Os militares, a população pressionou, e o Getúlio Vargas acabou anunciando as eleições para dezembro de 1945. Porém, ele teve que renunciar dois meses antes. Ele acabou renunciando dois meses antes, sob a ameaça das Forças Armadas fazerem alguma coisa para tirar eles de lá. Então, para que não acontecesse problemas mais sérios, o Getúlio Vargas acaba por renunciar à presidência, e assim dando seguimento ao processo eleitoral. Depois de 15 anos, novamente o Brasil teria um acesso à votação, teria um processo eleitoral e uma eleição direta. Seria um momento que o Brasil iria experimentar, de 1945 até 1964, que é quando se dá o golpe militar no Brasil. Esse período vai ser um período de democracia plena. Nós vamos ter vários estilos de processos democráticos, que nós vamos vendo ao longo do nosso período aqui na terceira série. Vamos começando então com o governo Dutra. Como eu falei para vocês, o Dutra teve apoio político muito forte de Getúlio Vargas. E o governo dele foi marcado por algumas contradições, vamos dizer assim. O Dutra já assume o poder logo no início da Guerra Fria. Nós vimos nas aulas passadas também como que se deu o processo de origem desse conflito ideológico. Não foi um conflito direto, armado direto. Um conflito ideológico onde Estados Unidos e União Soviética disputavam para ver quem que tinha maior influência e maior poder em várias áreas, vamos dizer assim. Tanto militar quanto ideológica, tecnológica, entre outros. Ok? O Brasil estava no meio desse fogo cruzado. E ele tinha que escolher um lado. Apesar de ele ter lutado do lado dos aliados, o Brasil mantinha boas relações tanto com os países capitalistas, com os Estados Unidos, tanto quanto com a União Soviética e alguns países do bloco socialista. Porém, o Brasil acabou optando por seguir o lado capitalista. Em 1946, ele declara o apoio aos Estados Unidos. Tanto que aqui numa imagem vocês estão vendo o presidente Dutra ao lado do presidente americano, o presidente Harry Truman, que está ao lado do presidente brasileiro na época. Isso fez com que esse apoio incondicional, vamos dizer assim, que o Brasil vai adotar para os Estados Unidos, vai ser decisivo para algumas coisas que vão movimentar a política interna do Brasil. Lembra que alguns partidos políticos, eles já estavam de volta? Pois é. Como o Brasil declarou apoio total aos Estados Unidos, uma das medidas do presidente Dutra foi extinguir sindicatos, movimentos e agremiações de origem socialista, entre elas o PCB. O PCB é extinto. Todos os deputados e políticos que tinham o mandato do partido foram caçados, entre eles o senador Luiz Carlos Prestes. Lembra do Luiz Carlos Prestes lá das aulas passadas? Pois é. Ele teve seu mandato caçado por conta da extinção do seu partido. Mas, apesar disso, uma das coisas também importantes, vamos dizer, do governo do Dutra, foi que ele promulgou mais uma Constituição. Outras novidades dessa nova Constituição seria a questão do mandato presidencial. Cada presidente teria cinco anos de mandato e não poderia se reeleger. O voto era universal, secreto para brasileiros de maiores, maiores, na verdade, de 18 anos. Só que havia algumas restrições. Militares não votavam, religiosos não votavam e analfabetos não votavam, basicamente. Vamos dizer que algumas coisas foram avanços no processo penal do Brasil, nas leis brasileiras. Por exemplo, a censura estava suspensa, estava banida, e a pena de morte no Brasil também não estava funcionando mais. Garantias individuais também eram permitidas aos cidadãos. Só que, em relação a isso, nós já vemos a primeira ironia. Era permitido a associação, livre associação, formação de partidos, agremiações. Porém, os partidos com tendências e agremiações com tendências socialistas não eram permitidos. Viviam na clandestinidade. Outros fatores, gente, aqui, quem quiser acompanhar no livro didático, a partir da página 51 do livro de vocês, até a página 58. 58, 59 é o conteúdo da nossa aula de hoje. Ok? Outros pontos em relação ao governo Dutra, se vocês observarem aqui na página 54, no plano econômico, apesar dele ter feito algumas medidas que quase prejudicavam a economia, alguns outros fatores ajudaram ele a se dar bem economicamente, como, por exemplo, a criação do plano SALT, que foi uma ideia de desenvolver alimentação, transporte público, transporte nacional, na verdade, e a questão da produção de energia. Porém, apesar disso tudo, ele terminou o mandato dele com um saldo positivo para a economia brasileira. Muito associado a isso, muito se deve isso, na verdade, à questão do café. O café ganhou uma alta significativa lá fora, e isso ajudou muito a manter a economia tranquilizada. Ok? E aí você já observa uma novidade. Aqui, nós vemos novamente o Getúlio Vargas voltando ao poder. Mas, professor, ele não tinha sido convidado a se retirar? Sim, ele tinha sido convidado a se retirar. Porém, ele voltou. E voltou de forma democrática. Para você ver como o Getúlio Vargas transitou nos vários âmbitos da política brasileira. Ele foi líder de revolução, foi ditador, foi um líder constitucional, e agora eleito pelo voto direto, eleito democraticamente, como já diria aí alguns candidatos. Foi eleito democraticamente. Em 1950, novas eleições, como havia sido prometido pela Constituição, o Getúlio Vargas se torna candidato pelo PTB. Se torna candidato pelo PTB. E, para vocês verem como ele basicamente esmagou todo mundo na campanha, uma das curiosidades da campanha dele vai ser o próprio jingle, o som da campanha dele, que é um som que, se vocês forem pesquisar no YouTube, é uma marchinha de carnaval. Basicamente, já dava dando como certa a vitória dele. O som era o bota-retrato do velho no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Com esse apego já mais populista, como se o Getúlio fosse o cara, o pai dos pobres, vamos dizer assim. Ele se intitulava desse jeito. O Getúlio vence, ele forma a coligação e ele cumpre o que prometeu. Alguns dizem que quando ele saiu do palácio, quando ele foi deposto, ele dizia que iria voltar nos braços do povo. E exatamente foi o que aconteceu. O Getúlio Vargas volta ao poder. E vai ser marcado, o governo dele vai ser marcado, pela característica nacionalista e populista. O governo brasileiro, na época do Dutra, ele estava mais alinhado com os Estados Unidos e mais alinhado para uma tendência liberal, vamos dizer assim. Com o Getúlio Vargas, ele volta novamente para a esfera populista. Sai dessa aproximação americana e vai para uma área mais nacionalista, vamos dizer assim. O Getúlio Vargas, nesse novo governo, ele vai tentar desenvolver a indústria brasileira. Ele vai desenvolver a indústria e vai tentar assegurar ao Brasil o controle dos seus recursos econômicos, dos seus recursos estratégicos. Um dos grandes pontos, vamos dizer assim, do governo do Getúlio Vargas, o governo popular do Getúlio Vargas, vai ser em 1952. Em 1952, é lançada a campanha O Petróleo é Nosso. Um ano depois, o Getúlio consegue, no Congresso, a aprovação que vai criar a Petrobras, a empresa brasileira que vai gerenciar toda a produção, que vai comandar toda a produção de petróleo do Brasil. Essa foto aqui é uma foto emblemática, que é a foto dele após uma visita a uma plataforma de extração de petróleo. Ele vai e mancha as mãos dele no petróleo bruto e posa para as fotos. Tempos depois, vocês viram outro presidente fazendo isso, só que com uma diferença leve de um dedo. E assim, o Getúlio Vargas vai prezar muito pela questão da industrialização. O Brasil estava começando a engatinhar no processo de industrialização, ele cria as indústrias de base, desenvolve as indústrias de base no Brasil, e com aquele jeitão dele de popular, ele vai tendo um bom relacionamento ali com a classe trabalhadora, com os sindicatos, com as organizações trabalhistas, que eles sabiam que era muito importante, vamos dizer assim. Porém, gente, esse relacionamento, essas situações, não vão durar, na verdade, não vão durar muito. Porque a partir dos anos 50, no início dos anos 50, nós vamos ver que algumas coisas acontecem e vão acabar prejudicando muito o governo dele. Por exemplo, o custo de vida vai aumentar significativamente, o que vai gerar a insatisfação das populações, das classes trabalhadoras. E também ele vai ter como ponto negativo, ele vai ter a questão da oposição, que ele vai ter tanto na política quanto socialmente. As grandes oligarquias, os grandes grupos econômicos, pelo jeito nacionalista e intervencionista dele, não vão gostar muito das ideias do Getúlio Vargas. E na política, ele vai ter a oposição sempre ferrenha da UDN, representada aí por esse cidadão de óculos que está aqui na foto, que era o jornalista, depois vira deputado federal, e mais tempo depois vira governador, o Carlos Lacerda. Ele vai ser o principal desafeto, o principal inimigo, o principal hater, o principal, tudo que for de oposição ao Getúlio, o Carlos Lacerda ele vai ser. E, para piorar as coisas, o Getúlio vai nomear como ministro do trabalho o João Goulart. Vocês vão ver ele mais adiante, o Jango, o João Goulart. E o João Goulart, ele vai tentar tomar algumas medidas para acalmar os ânimos entre os trabalhadores. Ele acaba conseguindo, ele acaba cedendo aos trabalhadores algumas reivindicações. Só que essas reivindicações, aos olhos dos empresários, e aos olhos das grandes oligarquias, eles vão ver nisso problemas. Eles vão ver, pô, esse cara deve ser socialista, porque ele está dando muita trela para os trabalhadores. Isso não é bom. E aí aumenta cada vez mais o temor da UDN, dos conservadores, sobre uma possível mudança para o socialismo, com o Getúlio e com o Jango. O Jango não resiste, é tanta pressão, ele acaba sendo demitido, ele pede para sair, na verdade, do Ministério do Trabalho. E as coisas só vão piorando para o Getúlio. O Getúlio vai perdendo apoio entre os sindicatos, apesar de que boa parte dos trabalhadores ainda o apoiarem, mas a oposição vai crescendo consideravelmente. As coisas começam a piorar, gente, em 1954. Em 1954, vai acontecer um evento que vai ser decisivo para o fim do mandato, como vocês já devem estar observando aqui na imagem, trágico, um fim trágico do mandato do Getúlio Vargas. O opositor dele, o Carlos Lacerda, vai sofrer um atentado na Rua Tonelheiro, que era um tanto quanto próxima da sede do governo, que era o Palácio do Catete, a sede do governo na época. E, nesse atentado, morre um oficial da Aeronáutica. O Lacerda é atingido no pé, e esse ministro, esse oficial da Aeronáutica, acaba sendo morto. Os militares já estavam tanto quanto insatisfeitos com a postura do governo. Com esse atentado, a Aeronáutica, de vez, ela se rebela contra o Getúlio Vargas. declara apoio à renúncia dele, pede a renúncia dele por conta disso. As coisas pioram mais ainda, porque um dos envolvidos no crime, supostos envolvidos no crime, é o chefe da guarda do Getúlio Vargas, o Gregório Fortunato. Aí as coisas diz anos de vez. Todo dia, o Carlos Lacerda vai ao rádio e vai à televisão acusar o Getúlio Vargas de ser o mandante do crime. As coisas vão piorando dia após dia, entre julho e agosto de 1954. As coisas acabam piorando de vez, quando o Exército declara apoio para a renúncia de Getúlio Vargas. Os militares, e principalmente o Exército, tinham um peso muito grande em relação à política, vamos dizer assim. E quando os militares do Exército acabam aderindo a um pedido de renúncia, o Getúlio Vargas não vê mais, vamos dizer assim, ele não vê saída. Ele começa a dizer que iria resistir, que só sairia morto do catete, e infelizmente, né, que ele iria sair morto do catete. E aí, no dia 24 de agosto de 1954, ele realmente cumpre a promessa que ele prometeu. Ao saber que ele iria perder por completo o apoio do Exército, às 5 horas e 30 minutos, o Getúlio Vargas, ele comete suicídio com um tiro de revólver no peito. Ele morre, mas ele deixa uma cartinha de testamento. A carta de testamento dele, que é um dos documentos mais famosos da história da República Brasileira. Onde ele vai acusar que os grandes grupos empresariais, forças internacionais, acabaram por ser responsáveis pelo ato que ele estava cometendo. Que ele queria governar para os pobres, que ele queria fazer mais medidas para ajudar a população mais humilde. Porém, ele não consegue. Só que ele não iria se render. E aí, ele fala que aqueles que desejavam o fim dele, a derrota dele, ele estava saindo vitorioso. E aí, a frase famosa dele, que era saio da vida para entrar para a história. O suicídio de Vargas, a morte de Getúlio Vargas, foi um movimento de muita comoção no Rio de Janeiro. Centenas de milhares de pessoas acompanharam o cortejo até o Rio Grande do Sul, onde ele morava. E mais outras milhares de pessoas também acompanharam o funeral, o enterro dele, na cidade natal dele de São Borja. E aí, a crise política parece que não iria ter mais fim. Houve o governo provisório, o governo provisório do Café Filho, e depois, em 1955, assume o poder o Juscelino Kubitschek, JK, que era aliado de Getúlio Vargas. Ele era governador de Minas, e um dos aliados do presidente Getúlio. Tanto que a coligação que ele faz são de partidos que eram partidos de orientação aliada do Getúlio Vargas, o PSD e o PTB. O governo dele, ele começa animando, acalmando os ânimos, vamos dizer assim. Ele começa, de uma forma, a amenizar principalmente os ânimos dos militares. porque ele faz algumas medidas, tipo aumento de salários, melhores participações, mais participação dos militares nas decisões do governo. E algumas indicações que os militares queriam, ele acabou cedendo, vamos dizer assim, para controlar os ânimos. Ok? Ele começa a governar, então, em 1955, e logo de cara anuncia o plano de metas dele. Que seriam, basicamente, o slogan de campanha dele. que é a questão dos 50 anos em 5. Ele queria desenvolver, acelerar o desenvolvimento brasileiro em um curto período de tempo. O objetivo dele era desenvolver o Brasil em seis áreas estratégicas. Esse plano de metas dele, se vocês forem observar, esse plano de metas dele é conhecido como o Nacional Desenvolvimento. Por que, professor? Ele era conhecido como o Nacional Desenvolvimento? Porque ele, vamos dizer assim, ele englobava tanto o investimento nacional, investimento do capital do governo, com investimento estrangeiro. Tanto o investimento na saúde, na indústria de base, na educação, na energia, nos transportes, tinha uma mistura de investimentos nacionais com investimentos internacionais. Porém, esse plano, vamos dizer, ele não chega a ser 100% eficaz. Algumas áreas, por exemplo, como a questão da educação, da alimentação e da energia, acabam tendo alguns problemas. E somados a isso, ainda vai haver a questão de uma crise econômica gigantesca que iria chegar. Tanto que, no fim do mandato dele, aproximadamente, ali, 59, 60, a partir de 57, na verdade, o Brasil iria enfrentar uma crise séria no ponto de vista econômico. A inflação, nesse ano, por exemplo, iria chegar a aproximadamente 40%. É algo simplesmente absurdo. Nós já estamos vendo aí uma inflação de 6%, se não me engano, já é algo assustador. Imagina uma inflação de 40%. Óbvio que ainda vamos ver coisas piores na história do Brasil. Porém, era algo preocupante e acabou gerando várias tensões e preocupações políticas por conta disso. Mas, em relação a isso, em relação ao governo do Getúlio Vargas como um todo, vamos dizer que o grande legado dele será esse. Será a construção da cidade de Brasília. Desde o Império, já se tinha uma ideia de construir a capital no centro do Brasil. O Getúlio Vargas, ele vai... Ô, Getúlio Vargas já. O Juscelino Kubitschek, ele vai então e põe essa ideia em prática. O desenho, a esquematização de Brasília são ideias do Oscar Niemeyer, do urbanista, do arquiteto Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa. houveram várias críticas em relação à condução desse empreendimento. Principalmente da UDN. A UDN sempre criticando ali que aquilo seria um gasto muito exagerado, uma obra megalomaníaca, vamos dizer assim, que iria contribuir para o aumento ainda maior da inflação e para o aumento muito mais ainda da questão da dívida brasileira, da dívida externa brasileira. e isso iria prejudicar por completo a vida dos brasileiros. Essas eram as principais críticas da UDN. Uma coisa para se levar em consideração foi a questão da participação dos migrantes. Os nordestinos foram às centenas e aos milhares trabalhar nos canteiros de obras para a construção de Brasília. Ficaram conhecidos como os candangos, os grandes trabalhadores ali que em pouco tempo, vamos dizer, em quatro anos, acabaram levantando a cidade de Brasília a ponto de que em 21 de abril de 1960 ela foi inaugurada e foi oficialmente decretada como a capital do Brasil. Foi uma cerimônia muito luxuosa, muito pomposa, vamos dizer assim. Ainda não estava 100% ok, mas já era possível operacionalizar algumas coisas a partir ali do território de Brasília. Foi um dos marcos importantes do Getúlio Vargas que no ano foi um dos marcos marcantes foi um dos marcos mais importantes do governo do JK, do Juscelino Kubitschek, que no ano seguinte terminaria seu mandato mesmo com questões econômicas graves, políticas, tensões políticas, ele encerraria seu mandato em 1961 e depois dele quem assumiria o comando do Brasil seria um político que estava com seria um político que iria chegar recentemente no cenário nacional, que era o ex-governador de São Paulo, o Jânio Quadros, que nós vamos ver mais adiante como que se deu o governo dele, como que foi o tratamento do governo dele e como que ele lidou também com as questões das crises que estavam se aglomerando ali. Tudo bem? Nós vamos ver aqui para finalizar como que se deu a cultura e a sociedade brasileira nos anos 50. A cultura brasileira vai estar muito ligada à questão da urbanização. Com o desenvolvimento da indústria, principalmente no governo do JK, as cidades, as áreas urbanas começaram a ter muito mais pessoas. As cidades foram crescendo, o modo de vida foi se modificando, vamos dizer assim. E a tendência era aumentar cada vez mais. nos anos 50 foi o marco inicial do processo de mudança de comportamento da sociedade, que era um tanto quanto rural e virou mais urbanizado. Nós vamos ver em questão de hábitos, de entretenimento, nós vamos ter o surgimento do cinema nacional, das grandes obras de cunho nacional, por exemplo, como o Grande Otelo, surgimento de nomes como o Grande Otelo, Mazaropi, surgimento de personagens que eram um tanto quanto críticos à realidade, às decisões que aconteciam naquele período, como por exemplo o Jeca Tatu, que era um caipira do interior que sempre questionava e tentava entender as coisas que estavam acontecendo na cidade grande. O Jeca Tatu tinha essa finalidade. O Brasil começava a se desenvolver como uma sociedade urbanizada, principalmente no governo JK, e os Estados Unidos vendo esse crescimento, eles não queriam que esse crescimento mirasse para o lado socialista e cada vez mais ele tentava estreitar os laços com os Estados Unidos. A televisão vai começar a surgir, vai começar a engatear naquele período, mas ela já vai ter uma importância significativa, tanto para a exibição de programas, de conteúdo, de entretenimento e de informações. Tudo bem? Esses são os pontapés iniciais, que nós vamos ver nas aulas seguintes, de como que se deu a consolidação desses fatores. Ok? Gente, no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, ok? Em relação ao vídeo. Qualquer dúvida vocês podem me chamar em relação ao vídeo, em relação às atividades. E é isso, gente. No mais, um forte abraço a todos, fiquem bem e até a nossa próxima aula.